o peixe na minha mão cara ai pegou no meio e pior que aqui não vai dar para atirar não o que vai fazer vai no raso vai para descrever olha o peixinho ele pegou o primeiro ó bonito parece um um labarizão parece um labarizão rapaz é que você está agarrando ali naquela fazer o seguinte eu vou lá embaixo olha o peixinho que ele pegou vamos lá dá zoom estranho opa vai dar para rebocar ele pegou bem pegou bem rapaz você pegou no lombo mesmo hein é ela vai escapar está na chacoalhação danada aquela galha não vai deixar você tirar não calma eu vou descer lá o marco velho pegou o primeiro peixe eu vou segurar o peixe para descer na água ai e já boiou lá boiou não né deitou se desenganchado ali dá para puxar para cá né como é que faz eu vou descer lá não vou ficar movimentando que não vai escapa vim aqui o marcos pegou com estilingue deixa eu recolher um pouquinho mais aqui mais vai travessou a bichinha hi 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 vira para lá bicha olha dá um palmo e pouquinho e nós temos sacola nós trouxemos sacola eita lá como não flito caçador também caçador todo mundo gente segura esse negócio ai corimbinha ai ó tá braba e agora quero filmar um pouquinho mais longe assim ó aqui ó aquela seta que eu fiz pegou na fuga atravessou o peixe hi 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 e aí e aí e aí e aí e aí